Um ato hoje no centro de Londrina lembrou os 10 anos da chacina contra moradores de rua em São Paulo. Os manifestantes deram um abraço simbólico na concha acústica. A peça de teatro emocionou quem assistia. No palco, o retrato do preconceito. Para encerrar as atividades, um abraço simbólico na concha acústica, com pedidos em coro por paz. A ideia é integrar as pessoas, entender as demandas deles e trazermos, somos todos londrinenses, num gesto de cidadania, de amor, de paz e de solidariedade. A manifestação é para marcar os 10 anos da chamada Chacina da Sé. Em agosto de 2004, 15 moradores de rua foram brutalmente atacados nas remediações da praça em São Paulo. Sete morreram e oito ficaram feridos. Em Londrina, mais de 100 pessoas participaram. Além de moradores de rua, havia representantes de movimentos sociais, da assistência social do município e também do Ministério Público. O desafio é fazer com que as políticas públicas nessa área sejam efetivamente implantadas. O Ministério Público vem acompanhando esse movimento da população em situação de rua. Mas é fundamental que o município avance ainda mais nessa área, nesse setor. Segundo o movimento da população de rua, há cerca de 400 pessoas vivendo nas ruas em Londrina. Sem casa, sem emprego e sujeitas a armadilhas como o álcool. É o caso do Leodantes, desempregado há três anos, há seis meses nas ruas. O que você deseja? Eu quero a minha profissão de volta, meu sonho. Eu sou um polidor de molde e eu não estou tendo chance no mercado de trabalho. Além disso, moradores de rua cobraram igualdade de direitos e o fim do preconceito e da violência. O morador de rua é bandido, mas o morador de rua é cidadão. Temos problemas com álcool, temos problemas com droga, só que isso aí tem que ter estrutura de um CAPES AD 24 horas para manter o equilíbrio de rua também. Eu acho que nós já demos alguns passos importantes, qualificando a equipe, implantando uma casa de passagem que não tínhamos aqui em Londrina, inserindo alguns atendimentos no restaurante popular, mas a população não é pequena, as histórias são muito complexas, muito difíceis, muito sofridas e isso impõe um desafio muito grande. E sofre preconceito por parte do mercado também, né? Exato. Alguns estão num grau de comprometimento e dependência de álcool e droga muito elevado, o que dificulta isso, né? E acirra esse preconceito. Por isso que tem que ser um trabalho de multifácias, né, Patrícia? De vários especialistas trabalhando em cima. O município está avançando nisso. Precisa de mais gente ainda, mas está avançando.